Vem a fazer sua caricatura Vamos deixar você tão legal Você vai ser um sucesso total Todo mundo vai rir, vai ser genial Taco X e o Edu Marcelo e o Natan O Sampaio e o Floreção Nos desenhos Bambam Clube dos caricaturistas Com.br Clube dos caricaturistas Com.br Clube dos caricaturistas Com.br Clube dos caricaturistas No ponto BR